Música 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 Gente, a gente acabou de chegar em Cardiff Gente, nós estamos em Cardiff Para assistir Rugby, não futebol De novo Ele disse que era futebol Eu estava explicando para ele Não futebol Mas ele estava errado Obrigado a Deus que eu estava aqui para ajudar Música Mentira dele Ele falou que era futebol E não é futebol, é Rugby Estou meia hora Estou aqui a meia hora Falando que eu vou ao futebol Jogo de futebol, gente, estou no jogo de Rugby Tanto para vocês verem o tanto que eu gosto de futebol E a gente agora vai estacionar Não sei como, espera aí que eu vou tentar Espera aí, deixa eu falar com essa senhora aqui Música 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 Gente, acabamos de chegar Olha o frio que está fazendo nesse negócio Música Olha a galera lá atrás, olha Ainda estamos perdidinhos Porque a gente não sabe exatamente Onde que a gente está E está uma galera aqui Então assim Vai demorar eu acho que um pouco Para a gente chegar ainda no estádio Gente, acabamos de passar Olha, olha, a polícia não queria deixar a gente entrar não Música Só deixaram a gente entrar Porque a gente falou que eles estavam vindo da França Senão eles não iam deixar não Então agora a gente está chegando Deixa eu mostrar o estádio para vocês Música Música Gente, a gente já está aqui dentro O negócio está tenso aqui Porque eu não sei o que está acontecendo Tem que ter um monte de homem correndo ali dentro Música Fiquei sabendo que o primeiro tempo foi uma bosta Aqui, olha Nossos vizinhos aqui atrás, olha E agora estamos todos Música Música Olha galera Acabamos de chegar Atrasadíssimo Final do show Música 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 Olha, a gente está aqui Acabou de descobrir que a gente acabou de chegar Falta um minuto para acabar o jogo Música Eu não estou brincando Tadinho Tadinho Eles entraram Eles entraram, gente Eles entraram no campo Acabou o jogo Pessoal Música 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 Gente, começou a bateção de palmas Aqui, agora a gente bateu um palma Mas a gente não sabe porque eles estão batendo um palma Música Não sei qual é a gente chegar. A gente não entende nada, a gente não riu, a gente ri. A gente chora, a gente chora. Gente, a gente chegou super atrasado. Atrasado, olha a galera! 1 minuto do jogo! 10 minutos do jogo! Nós viajamos por 1 hora mas nós assistimos 10 minutos do jogo! Olha lá! Deixa eu mostrar pra vocês! Chegamos super atrasados! Não deu pra assistir o jogo! Mas estamos aqui, gente! Estamos aqui! Gente, vou contar pra vocês! Então, olha! Tá aqui nós, lindos, né? Porque só a gente faz esse tipo de coisa, né? Saímos lá de Bristol porque a gente tem muito tempo! Aí chegamos aqui atrasados pra assistir o jogo Ficamos literalmente 10 minutos dentro do jogo Gente, então Este é o nosso primeiro jogo de rugby Não futebol! O jogo de rugby O jogo de rugby! Nós assistimos 10 minutos do jogo de rugby mas foi muito especial porque... Não diga isso! Nós assistimos todo o jogo! O café! O café é vazio, né? Ninguém quer café! Não diga isso! Não diga isso! Uhul! Show the singer! Come on! Vai lá, Rosana! Agita esse bagaço! Já que a gente não assistiu o jogo Já que a gente não assistiu o jogo, gente a gente vai é beber! Entendeu? Que obrigada! Que obrigada! A gente viajou muito tempo, entendeu? Muito tempo de viagem Muito tempo de viagem pra chegar aqui embora sóbrio Não vou, me nego! Gente, olha a polícia atrás, olha lá Se esconde, Rosana, que a polícia tá aí Não, passei, passei Rosana passou assim A polícia chegou, a Rosana foi ali, olha Olha a conversa da Rosana Tem tanto homem aqui que depois que eles ficarem bêbados vira tudo sal, né? Sim, essa beijinha vira gay pride Simples assim Gente, tem muito homem Eu nunca imaginei que eu ia gostar tanto de futebol e de rugby do jeito que eu tô gostando agora Mas aqui é bom é que a gente empolga É que eles são héteros, né? Doro! Doro! Aqui ó Diz que bebê assim já era Gay pride Ai que linda, gente, a florzinha Galera, lá atrás, olha Agora o que a gente tá fazendo, a gente vai pra casa da avô Que, né? Vamos comer alguma coisa Vamos comer alguma coisa E então... Ai! Ai! Boa ou não? Boa ou não? Isso é o que acontece quando você faz as precauções e você faz vídeos Você conhece, youtubers? Se você me assiste Não Agora você sabe... Oi? Dá tchau 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 Faz o falso Faz o falso É